Antes de iniciar o vídeo, eu preciso que você clique no botão de se inscrever, clique no sininho aqui ao lado e clique no botão de gostei. Fazendo isso, o YouTube vai entender que você quer receber os vídeos novos para você não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade no canal. Muito obrigado e fique com o vídeo. Tamo junto. Salve família! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje atualizando vocês sobre a chegada de novos eventos no Naruto OL Mobile, beleza? Beleza? Recentemente aí no meu grupo do WhatsApp, que inclusive se você ainda não faz parte, mano, o link vai estar aqui na descrição. Se você tem dúvida sobre o game, mano, entra lá que você vai sanar todas as dúvidas aí, beleza? Lá só tem gente pica das garáxias, moleque. É isso mesmo, garáxias. Então vamos lá, galera. Sem mais delongas. Quero agradecer aí o nosso amigo do grupo do WhatsApp, o Taylor. Ele disponibilizou essas imagens aqui que vai estar chegando aí nos eventos. Provavelmente os eventos devem chegar amanhã no reset aí do servidor, beleza? Ou seja, às sete horas, beleza? Provavelmente em alguns servidores. Lembrando que sempre é dos primeiros para o último, beleza, galera? Então assim, quem tá lá no servidor 80, 60 e tal, deve receber a atualização depois. Talvez. Pode ser que receba amanhã mesmo, beleza? Só tô aí fazendo uma suposição, tá bom? Então vamos lá, galera. Nessa primeira imagem aqui, temos um evento aí de estar recolhendo alguns potinhos, né, mano? Que parece água, inclusive no Rio de Janeiro. Tá calor pra caralho, mano. Eu tô gravando esse vídeo no calor de 40 graus, mas você é louco, mano. É isso aí, mano. Eu acho que vai dar pra recolher algumas coisas aqui. Isso aí deve atualizar alguma coisa, mano. O que é, eu não sei, mas vamos descobrir juntos, beleza? Vamos pular para a próxima imagem. Essa nova imagem aí, mano, que que é isso, velho? A roupinha aí, ambu, velho. Com certeza vai ter aí pro Lâmina, pra Dançarina, pra Gara, pro Punho e pros Chamas, mano. Com certeza vai ter aí pra esses todos os personagens que, inclusive, tá topzera demais, mano. Tá topzera demais. O valor, com certeza, deve ser os mesmos aí dos preços antigos, né? Daquela roupinha do Lee e da tradicional aí, estudante, né, deles. Então, se você quiser aí obter, já guarde seus lingotetos, beleza, galera? Então vamos lá, pular para a próxima imagem. Tá aí. Eu esqueci o nome dessa personagem, mano. Me desculpe, esqueci o nome. Tava na ponta da língua, só que eu esqueci. Eu tava até comentando com a galera do grupo, beleza? Vamos ter aí a versão desse ninja aí na versão natalina, mano. Ou seja, muito top, né, mano? Se você aí é fã desse ninja, dessa ninja, né? Então vamos ver aí, vamos aguardar para ver como vamos estar podendo adquirir os fragmentos ou ela inteira, beleza? Vamos lá. O evento aí do Kakashi, esse todo mundo já tinha visto, né? Não tem muito o que comentar aqui. É um personagem que eu quero, que eu quero, é todos nós queremos, né? Vamos lá, próxima imagem. Esqueci o nome dessa bonequinha, mano, né? Aquela que eu tinha comentado lá. Aqui não tem nada demais, né? Vamos pular para a próxima. Aqui, mano, aqui tá o esquema, meu amigo. Aqui tá o esquema. Vamos lá. Aqui temos o Itachi aí, Ambu. Temos também o Yamato aí. Ou Yamata, como vocês preferirem. E temos o Kakashi Ambu, mano. Esse outro ninja aqui é um ninja aí aleatório. Não sei quem é esse cara ali. Parece o Goku, né? Parece o Goku ali. Não, tô brincando. O Goku nem é não. Não sei, outro personagem aí. Vamos lá. O Itachi Ambu, mano, qual... Assim, vamos criar algumas teoriazinhas aqui. Deixem no comentário também o que vocês acham, galera. Como vamos poder adquirir o Itachi Ambu? É um personagem que eu quero demais, galera. Sabe por quê? Eu tentei aí no Itachi SS e tomei, ó, no toba. Sim, tomei no toba, mano. Bonito, hein? Bonito. Não foi pouco, não. Tomei muito. Não consegui. Consegui seis fragmentos só dele. E gastei uma nota. Beleza? Tomei no réu. Vamos lá. Yamato. É... Deve ser aí um rank A. É. Rank A, rank B. Não sei. Rank A ou rank B, creio eu. O Itachi, eu aposto aí ele um rank S. Mínimo aí rank A, mano. É... Menos que isso, impossível. Eu acho que um rank S deve ser aí o Itachi. Kakashi também deve ser um rank A ou rank S. Esse outro ninja aleatório aí deve ser um rank B mesmo. Rank A eu não sei, talvez. Ou talvez todos esses zambu rank A. Lembrando aí que eu tô supondo, galera. Não tô dizendo que vai ser, beleza? Eu tô dando minha opinião aqui, rapaz. Se eu não chega aí e fala que eu tô falando isso sem que tá chegando a atualização, rapaz. Cê é louco, rapaz. Eu tô falando que talvez, mano. Não vem, porra. Vai vir, porra. Marulha, só fala dinheiro. Não, mano. Eu tô falando, tô dando minha opinião, mano. O que eu acho. Por isso que eu tô falando. Vamos comentar aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, mano. Então, vamos lá. Itachi eu acho que vai vir aí o rank S e... Ou o rank A. Ou o rank A. Mas eu acho que é o rank S, mano. E, aliás, eu quero muito esse Itachi, mano. Eu quero muito esse Itachi. Esse ou o Kakashi, beleza? Então, é isso aí, galera. O que eu tenho pra comentar com vocês é isso aí, beleza? Vamos esperar aí pra ver se realmente vai chegar amanhã no reset, beleza? Quero que vocês deixem aí no feedback aí o que vocês acham dessa atualização e suas expectativas aí pra ela, beleza? Se vocês acham que vocês vão conseguir algum ninja. Se vocês acham que vocês vão ter sorte em mais alguma coisa aí, beleza? E eu quero também que vocês deixem no comentário, galera, o que vocês querem que eu traga pro canal de Naruto OL Mobile, beleza? Gameplay, tradução, composição, o que vocês quiserem, mano. Deixa aí no comentário, beleza? Tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau.